Bom, meninas, agora o Ale tá segurando o celular aí pra gente, porque eu falo com as mãos, eu acho que dá pra mostrar melhor o movimento pra vocês assim. Então, eu vou falar um pouquinho dele, ele também é dessa nossa nova coleção de primavera, claro, né? Numa estampa exclusiva, no crepe. Ai, eu amei, amei a combinação de cores dele, achei que tá super bonito. O caimento e a fluidez dele, né? Então, quando a gente abriu a caixinha essa semana, veio coisas como Ah, é aniversário de criança em buffet, batizado, churrasco durante o dia, né? Algum evento com a família, eu acho um bichinho super bacana. Como ele tem um corte muito bonito, você consegue usar ele assim, sem cinto, mas na foto eu vou colocar um cinto aqui pra vocês verem que também tem essa opção de uso que fica bem bonito e evidencia a cintura, tá, meninas? Ele tem um decote V bem bacana, forrado, eu já falei que ele é forradinho? Ó, eu achei que ficou bem bonito. Coloquei só aquele coisinha de colar aqui no seio, mas dá pra usar com um nadador, ó, ou com tomara que caia também, tá? Achei que ficou bem bacana com a sandália colorida, mas poderia ser uma rasteirinha, fica super fino se a gente coloca com uma rasteirinha, uma bolsinha, dá pra usar com uma jaquetinha jeans, então é um vestido que a gente tem bastante opção de uso aí pra ele, que se dá pra usar aí o verão inteiro. E aí